Ah, mano, eu falei, isso aí é pra você aprender o que é alto, eu falei, mano, eu falei que você ia tomar, meu mano, eu falei que era você, toma, toma, mano, eu falei que era você, tô tão cansado, eu matei gente demais, chat. Mano, sério, vamos tentar bater aí uns 25 bilhões de likes, mano, se caso não chegar a isso tudo de like, eu quero que você saiba que... Você vai cafungar meu cara aqui, ó, é isso, espero que vocês gostem, é isso, mano, tô subindo a escada, mas foi isso. Aqui é outro ponto que a gente pode trazer eles pra cá, tá ligado? Cara, mas na tru, chefe, eu nunca vim aqui, mano, isso é um problema? É, aqui, ó. Não. Aí eu ficaria aqui, ficaria aqui, ó. Caralho, mano. Aí, eu quero hoje, eu quero trocar tiro hoje, chefe. Outra aqui, ó. Não, me bota na linha de frente, chefe, eu quero ficar aqui, ó, de peitão, trocando tiro, derrubando viatura, mano. Só não dá tiro aqui, senão vem a polícia. Não, tá problema não, mano, vai ficar eu de um lado, do agolinho do outro, bagaçando todo mundo que vier. Acho que o do agolinho saiu já. Ah, não é possível não, ele não fez isso. Falaram o que ele faz, não pode. Ah, não é possível, cara, que ele fez isso. Ô, qual que é essa faixinha aí na sua testa? 810 a rádio aí. É 154. Não é tomando. É 154. Não é, não, mano. Tira a máscara. Isso. Nossa, eu tô igualzinho no Real Life, mano. Só falta pintar o cabelo de branco, mano. Nossa, mano. Pera aí. Tá parecido um... Príncipe. Clique em seguir aí pra dar uma força, ratinho. Tá bom, meu. Tá parecido com... Entendeu? Caralho, mano. Aí se eu pintasse o meu cabelo de branco, ia ficar igualzinho, velho. Sim, velho. Ah, pode pá. Tá ligado? Mano, meu cabelo tá assim, mano. Aí, dá tempo de eu ir lá pintar o cabelo, mano? Ok. Dá. Sim, só esperou escalar aí, rapidão. Tudo bem. Junta aqui, girar pro escalar aqui, mano. Faz a roda aqui. Perfeito. Tá, visão. É, vai o Bisnoguinho pra lá. Vai o Fravinho pra lá. Uh, jogador caro demais, mano. Tu é muito caro, velho. Moleque, eu vim nessa Season como, mano? Você não tem mais cabelo Wi-Fi. Tem. Esse é igual. Ah, é nerd. Esse é igual. Ô, Flavim, minha trouxe de roupa. Então, irmão, um cachorro pegou, mano. O gordão. O gordão tá lá também. Coitado do gordão, velho. Vai o Caim. E se o Tô não bota nele, ele bota em outra pessoa. Já botou? Tá, calma aí. Vem cá, faz isso de novo. Deixa eu tentar entender esse humor, hein, seu. Tudo bem, agora faz aí. Vai. Hum. Hum. Vamos lá. E tapando a gostosa. Yes, baby. Thank you. Nota 0 a 10. Não, meu, foi um tipo de humor clássico, né? Envolvido ali com a pitada de um meme com... É, que foi criado ali por meados de 2017. Que veio com o percentual de humor trazido do Kanye West. Você conseguiu adaptar junto com a voz, o cabelo, o estilo. E eu confesso que vai... Mano, desiste esse bagulho lixo ao de estourar do... Foi bom, pai. Para. Não, mas pior que foi bom. Pior que foi bom. Vai, 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 vai. Veste lá, caralho. Vai, vai, grava o history. Vai, vai, grava o history. Vai pegar isso na cabeça? Olha ali, o gordão, você ficou preso. Ô, doutor, eu tô preso aqui, doutor. Desça daí, seu gordo. Desça daí. Aí, 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 aí. Oxi, o guardão tá vindo. Olha o gordão no povo do helicóptero. Olha ali, os caras estão chegando aí para resgatar ele. Sai daí, sai daí, sai daí. Mano, o gordão, mano, mó pesado. Tombou o helicóptero, mano. Caraca, qual a chance de estar a merda? Sai fora, Delba, eu tô vendo o que você tá tentando fazer. Sai fora, sai fora, seu. Sai fora, seu. Cria vergonha, seu. E o gordão já tá no helicóptero. Até a time eu mineiro, hein. O quê? É o gordão enguiçador de helicóptero, porra. É o gordão do zinguiçador de helicóptero, porra. Ô, chefe, calma aqui, chefe, calma aqui, chefe. Vou colocar o gordão e trocou ela. Apaziada. A-chai-o-n-o-n-o-f. Agora tá preso aí também. Aê, doutor. Isso é o básico, vambora, fi. Vai eu danzando o... O trem-vala e... Ele era pequenininho do tamanho de um rato. O dino, dino, dino. Carmonzinho de cavalo. Gostou, né? A habilidade do menino como vem nessa season. Toma. Cara, onde a gente deixou nosso carro? Hum, eu tô ligado que a gente perdeu. Piu, o Coringa tá te chamando? Galera, eu vou finalizar uma ação. Deve acabar daqui uma hora. Porque vai ser PVP, né? Então não vai ser fuga. Se fosse fuga, demora. Mas uma hora eu já vou lá. No máximo. Vambora, 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 vambora. Caralho. Quem veio? Quem veio fazer a missão? É eu. Ah, caralho, chefe. O que é? Mano, você ligou a terceira vez e eu falei. É, é. Cara, eu fiquei preso, mano. Lá naquelas montanhas. Meu carro tinha acabado a estourar do pneu, mano. Ah, eu fiquei puto. Também sei. Cara, aquela confusão. Eu fiquei pro norte pra sair bem, pô. Escuta, por que é que sua voz tá assim, mano? Tipo, de robô? De robô? Oxe, bugou sua voz pra mim, rapaz. Tá ruim? Eu tô te escutando como se eu tivesse no celular e na aqui. Ah, eu tenho que tomar remédio. Eu tomo remédio ali. Não, se pá, eu também tenho que tomar. É, então. Aí você me ouve tudo que eu falo. Tá me ouvindo? Não, não. Tá me ouvindo? Espera, você tá... Você tá me ouvindo? Você tá falando? Você tá me ouvindo? Tô. Agora você tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo mesmo sem eu falar aqui, tá ligado? Ah, meu Deus. É, eu vou tomar remédio ali pra gente chegar ali. Já é, já é. Rapaziada, tamo chegando aqui já. Todo mundo aqui? No chat, esse banco vai ser... Tá, já dá, já dá. Tá mascarado, né? Tô, 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 tô. Vambora, fim. Ai! Tá assaltado não, é. Olha o cara da baguncinha. Aí já... Ó, mano. Sem nomes agora, pelo amor de Deus. Porque já esplanaram até o meu vulgo aí, já. Vamos aqui, ó. Fala aqui atrás disso aqui, ó. Aí, ó. Eu vou falar pra vocês aí. Isso aqui não é bagunça. Não é macumba. Não se assuste. Porque isso aqui ninguém vai mexer o bumbum. Tá ouvindo? Vou tomar o remédio. Primeiramente, todo mundo vai ficar aqui. Vai ficar calado. E quando eu falar pra vocês ficarem calados, vocês vão ficar calados. E depois vocês vão falar. Agora é pra vocês ficarem calados. Agora fala. Tá calado. Fala. Calado. Fala. Calado. Fala. Fala. Oi da baguncinha. Oi, peraí. Oi. Coloca os ataques aí da baguncinha. Opa, tudo bem. Ops, ps, ps. Não fala isso aí. Não, mano. Eu sou muito conhecido aqui. Ops, ps, ps. Oxe. Oxe. Como assim? Todo mundo faz bagunça, né, moço? Agora faz baguncinha aí. Tá, é, eu também. Agora fala. Aí, ó. Opa. Opa. Agora para de falar. Moço, você tá ficando um pouco confuso. Um pouco eu também, mas tá ficando bom. Fala. Opa. É melhor você ouvir um morto, né? Ah, é quase isso, hein, mano. Fala. Calado. Muito bem. É isso. É isso. Vocês já estão prontos para passar no Enem, mano. Voltei. E aí? Ô, deixa eu perguntar. Vocês acreditam em superstição, mano? Opa. Tipo, você acredita que se passar debaixo da escada dá as aças e pé... Sei lá. Gato piso. É. Vocês acreditam? Gato piso é foda, mano. Mano, então. Eu tava com uma teoria aqui que é o seguinte, mano. Eu tava explicando uma situação e realmente faz muito sentido. Eu uso uma faixa preta na cabeça. Literalmente. Tá vendo aqui que eu uso uma faixa preta? Antigamente eu usava uma faixa branca. Tá ligado? Que era o lango-lango da baguncinha. Certo? Por que você tá rindo aí, mano? Alguém deu uma risadinha aí? Opa, tá aí. Hã? Você deu uma risadinha aí, moça? Você deu uma risadinha? Não, eu não. Ah, tudo bem. Você deu uma risadinha aí, mano? Ah, você é do meu time, tudo bem. Você deu uma risadinha? Você deu uma risadinha? Eu não. Então, mano, eu tô numa teoria muito louca sobre superstições, mano. Vou te explicar, moça, o que que acontece. Mano, eu uso uma faixa na cabeça. E tipo assim, começou... Porque eu vi um vídeo no YouTube de um cara falando assim. Cara, o Aladdin tem uma lâmpada mágica. E ele tem direito a três desejos quando ele esfrega ela. Você já imaginou se você tivesse uma lâmpada do Aladdin? Aí ele falou. Pega uma peça de roupa, uma blusa ou algo do que você queira. Coloca no seu corpo e faz três desejos. Mas você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Eu falei... Isso não vai acontecer, né, mano? Isso é porra é meme. Não é possível. E aí, mano, o que que aconteceu? Eu fui só de zoeira. Eu coloquei uma faixa na cabeça. Tá ligado? Que tinha um símbolo do Michael Phelps, sei lá. Tipo um jogador de basquete nela. Tá ligado? Mano, tipo eu fiz... Mas o Michael Phelps é nadador, tá? Só pra você saber. Ah, é? Troca! Tá. E aí, mano, o que que acontece? Eu coloquei essa faixa e fiz três desejos. O primeiro desejo era que eu queria que o meu dia fosse bom. O segundo é que eu queria fazer um trampo bem animado. E o terceiro é que eu queria bater um recorde. Tá ligado? E você sabe o que é bizarro? Ah. Nesse mesmo dia eu bati o recorde. Recorde do quê? Ah, não posso falar, mas eu bati o recorde. Ah, mas eu imagino que seja. Mano, não é absurdo isso? E você acha que é por causa da faixa? Então, mano, eu tirei a porra da faixa e nunca mais aconteceu coisas boas. Nossa. Nossa, eu ia rajar, velho. Nunca mais aconteceu coisas boas. Não, aconteceu, mas tipo... Mas você tá ligado que uma vez pode ser coincidência. Tenta fazer isso de novo. Aí, se for, funciona. Ah, e... Não, a faixa eu perdi. Mas o que que acontece? Eu fiz isso de novo. Escuta, eu... Sabe qual que é o problema? Os dias seguintes eu comecei a viciar nisso. Tá ligado? De ficar pedindo coisa pra faixa. Tipo, mano, é meio ridículo, mas eu pedia coisa pra faixa. Tá ligado? Aham. E, mano, por incrível que pareça, acontecia, mano. Tipo, era muito bizarro. Eu falava assim, cara, ó faixa, hoje eu desejo que eu consiga tantos em número. Moleque, acontecia. Era surreal. O que que você pediu hoje? Você não quer me prestar essa faixa aí, não? Porque eu tô querendo uns números aí também. Calma, deixa eu terminar de explicar. Eu até te compro ela. Não, deixa eu te explicar. Não, eu compro essa faixa aí. Não, não, eu falei primeiro. Cara, aí deixa eu te explicar. Eu fiquei viciado nisso e o que que eu fiz? Eu parei de usar a faixa. Porque eu falei, cara, isso não existe. Isso é coisa da minha cabeça, é psicológico, certo? Aí, mano, chegou uns dias aí que eu faz de conta que... É... Não sei nem como explicar isso. Faz de conta que eu precise chegar até o número 5. Eu preciso chegar até o número 5, certo? E eu tava lá fazendo o vídeo. A caminhada. É, a caminhada. Eu tava na caminhada todo dia postando o vídeo da minha caminhada e nunca chegava ao número 5. Entendi. Tá ligado? Nunca chegava ao número 5. Aí, eu peguei uma outra faixa e fiz um pedido pra ela. Postei e continuei minha caminhada. No outro dia, pegou o número. Como isso é possível, cara? Por favor. Cara, então... Olha, eu te dou duas opções. A primeira, você me impressa a faixa. A segunda, faz um desejo aí pra mim, você. Que eu acho que é você que realiza, viu? Cara. Me aluga, me aluga ela. Aí, sei lá, mano. Eu só tava querendo compartilhar essa ideia, mano. E eu não sei se eu tô louco ou se realmente é real, tá ligado? Nozer. Eu não sei. Mas me falaram que você também realiza desejo, sabia? Com certeza. O que você tá precisando? Número. Tá, passa o seu número aí pra ele, ó. Deixa eu passar o seu número aqui. Qual que é o seu número? Quantos números você tá precisando, mano? Qual o número que eu tô precisando? É. Será que você me entende? Cara, você tá precisando de 75? Por que que você tá precisando? Porque, ó, eu vou te falar um negócio. Se matar, eu paro de dar moral. Por quê? Tão falando quantos que eu tô precisando, é isso? Eu podia ter 50 ou eu podia ter 100. Mas aí, eu prefiro ficar na média de 75, entendeu? Você precisa de 100 por dia. Que? Tipo isso. Ele precisa de 75 por dia. Isso, tipo isso. Você precisa de 75 por dia? É isso. Ele quer virar a cabeça roxa. Ah, peguei a visão também. Aí, ó, todo mundo pegou. Cara, vem cá. Não matou, não matou. Não matou, não matou. Ó, sem matar, eu vou passar pra vocês um bizu. Vocês não vão entender nada. O que que vocês vão fazer? Larga aonde vocês estão e vai pro YouTube. Não tem... Escuta, não tem nenhum cara bom lá no YouTube fazendo isso. Tá ligado? É sério? Pega essa visão. Quem for vai se dar bem. Escuta, não vai dar bom o primeiro mês inteiro, não vai dar bom. Mas o dia que der bom uma vez vai dar bom pra sempre. Escuta, pega esse bizu, mano. Guarda isso. O Cabo Gaúcho é o básico. Cadê? Eu gaguejei. Eu gaguejei. Cadê o Cabo Gaúcho? Falando contigo que você não tem patente pra falar comigo. Escuta, cadê o Cabo Gaúcho, chefe? Ele não trabalha, ele é vagabundo. Entendi. Você avisa o Cabo Gaúcho que eu... Esse cara aparece ainda, hein? É. De vez em quando ele aparece. Fala pra ele que eu vou passar o ruim nele, mano. É o básico. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou explodir ele dentro da viatura dele. Sabe o que eu vou fazer com ele? Fazer o coelho que o cavalo fez com a égua. E você pode deixar o recado que eu, o ruim... Só fala assim que ele vai saber. O ruim. O frango ruim. O frango ruim. Vai passar o rato nele. Que ele tá na minha lista. O que ele fez? É, mas digo. Moleque, eu vou bagaçar o Cabo Gaúcho. É pra deixar isso. Eu vou lá na sua... O que ele tá fazendo aí, olha, Aron. Eu quero saber, eu quero saber. O dia que o Cabo Gaúcho tiver aí, você vai me mandar mensagem. Eu mando. Que eu vou tacar um tanque... Eu quero saber o que ele fez. Tô curioso agora. Bom, basicamente foi assim. Foi um dia, né, normal. Aí ele falou assim comigo. Aí, desce do carro. Você tá sendo abordado. Aí eu falei. Não, suave. Desci no carro. Não tava com nada. Mano, eu juro. Não tava com nada. Aí, bota a mão na cabeça aí. Seu carro é suspeito. Aí eu, não. Suave, mano. É isso. Ah, tá limpo. Tá de boa. Abre o porta-malas do seu carro aí. Eu falei. Pô, então prende ele pro desacato. Eu falei suave. Fui lá. O que que eu fiz? Denunciei ele pra Deus. Aí Deus... Aí Deus ouviu minhas orações e falou assim. Escuta, tem duas maneiras de resolver isso aqui. Ou você acaba com ele dentro do jogo, ou você tá errado. Opa, desculpa. Cala a boca. Aqui. Ninguém aqui é profissional no que faz, tá bom? Escuta aí. Ô, baixamei, filha. Baixamei, filha. Cuidado, cuidado. Tá, ok. Enfim. Aí ele falou. Ou você aceita ou você faz a baguncinha com ele dentro do jogo. Falei, não. Suave, mano. É o básico. Desde esse dia eu caço o cabo gaúcho igual o John Wick caço o cara que matou o cachorro dele. Eu odeio o cabo gaúcho. E quando eu pegar ele, vem cá, alguém fica aqui no meio da rosa. Faz a pergunta. Você caça esse cabo gaúcho há quanto tempo? Há muito tempo. Ah, guarda na mão também. Aí, esse cara aqui é mó folgado, hein, mano. Seu folgado de merda. Tu é folgado, hein, mano. Você trata com respeito, mano. Vou te dar uma ideia. Por que você não troca o gaúcho por ele? Caça ele aí, ó. Não, pode vir à vontade. Você quer vir atrás de mim, você vem. Ah, eu... Vem cá. Meu Deus do céu. Se quer caçar, pode caçar, tranquilo? Ih, alá. Luz, é. Ah, ameaçou. Ah, não. Ah, vem cá, chega aí, mano. Não, não, dá atenção não. Caçar um soldado, Deus me livre. Ó, o negócio é o seguinte, mano. Você pode tentar me caçar, mano. Quer dizer, quer dizer, eu vou tentar te caçar, mano. Mas eu vou te avisando, mano. Eu faço a baguncinha com o PM, entendeu, mano? Baguncinha? Eu sou o cara que pega o PM e joga no saco preto, tá entendendo, mano? Eu sou ruim, mano. Eu sou conhecido como frango ruim, mano. Entendeu? Eu faço a baguncinha. Então você é ruim. É, eu sou o frango ruim nesse caso, mano. Maravilha. É isso. E, mano, vem. Eu vou te falar onde eu vou estar... Essa música é canhona, velho. É. Parece com teu pai. Parece com teu pai, aquele cuno maldito. Que pai? Que pai? Que pai é tenso. Ah, não. É hoje, mano. E eu vou te falar. Vai ser eu e tu, na trocação sincera. Meus amigos sangrando no chão. E seus amigos tudo morto. Eu e você, mano. Sabe o que eu vou fazer, mano? Antes de te matar, eu vou falar uma frase assim, ó. Ai, piozinho apelão. Ô, filho desgraçado. Estragou a minha frase. E é isso que eu vou fazer contigo, meu mano. Tá me ouvindo? E é só o base que tá me ouvindo? Foda-se. Ai, ai, ai. Ai, não passou mal. Cpf cancelado. Até valor, piozinho. Obrigado. É o básico. Ô, desculpa, viu, rapaziada. Desculpa aí a demora, mano. Foi mal mesmo. Obrigado aí por ter esperado também, mano. Safe do safe. Estão prontos? Pio, pode ser Covid. Não é, meu príncipe. Eu nem saio de casa, mano. Tipo, é quase impossível pegar isso. Eu não saio de casa há muito tempo, velho. Ah, moleque. Carol não deixa. Força, Davi. Ai, galerinha, não é nem força. Preparado pra matar uns oito hoje? Tá ligado, né, chefe? Eu não saio de casa pra não matar uns trinta, né, mano? É o básico. Padrão Elements. Sim. Essa é a doença do seco. Quer dizer, a doença do seco é o cocô hoje, né, mano? Não tem como. Mas vambora, rapaziada. Vamos falar de coisa boa, mano. Da baguncinha. Não rola nunca. Chefe, eu vou pegar aquele lá de cima, hein, mano. Vamos falar de coisa boa, mano. Vamos falar de coisa boa, Charles. É a merdona do dia, seus filhos da puta. É a visão completa. Mas, mano, esse cara da praia tá fudendo nós. Relaxa, só espero. Mano, será que não é a boa, Antônio? Descer aqui mesmo no louco, que eu acho que ele não... Eles tão ruchando, não? Meu Deus. Não. É essa, velho. E pegar esse cara da praia. Tá dando choque, mano. Mano, ele continua a descer. Cala, mano. Três. Meu Deus, eu tava respondendo o Baiano. O Baiano me mandou mensagem. Embaixo, na escada, direito. Caralho, o senhor lança míssil? Bato ele, mano. Na escada. O Baiano tava me mandando mensagem logo agora, chat. Tem outro. Matei um, matei um. Ah, já morreu, mano. O Caio, o Buznaga morreu aqui. Tá subindo a escada? Não, matei dois, matei dois, matei dois, matei dois. Matei mais um, matei mais um. Porra, não vai sobrar nada pra nós? Eu vou luchar, chefe. Faz a contagem, calma. Faz a contagem. Quantos tem em vivo? Eu matei dois, o Devo matou dois. Os moleque de fora morreu? O Buznaga morreu aqui. O Buznaga caiu, eu morreu. Alguém entrou, alguém entrou. O Buznaga levou dois, eu levei um. Ah, tem quatro, cinco, seis, sete. Tem um só vivo. Não, se tu quiser brincar, você pode sair, pai. Tá na praia, tá na praia, ele tá na praia. É só um. É só um, bora, bora, bora. O Buznaga é a melhor do dia. De certeza que é só um. Mano, um é dois. Eu matei dois. Eu matei dois. Pra que lado da praia ele tá? Ele tá lá por as pedras. O último que eu vi tá em direção... Pegou a moto, pegou a moto, pegou a moto. Ele tá pela praia, galera. É pela praia. Pegou a moto, tá rotacionando. Não, não, não. É a mina vindo em droga. É a mina vindo em droga. Saiu. Não é o cara. Ele tá de moto. Tem cara aqui comigo. Vem, chefe. Tem dois aqui comigo. Dois. Onde? Onde? Matou e morreu. Tá, morreu mais um deles. Tinha um na praia. Lá pra praia, lá. Ó, tô vendo. Tô vendo. Lá atrás. É o da praia. É o da praia, então. Tá vendo a costa de... Vai passar agora pela direita. A nossa direita aqui. A gente vai dropar lá na frente, fodeu. Perdi metade do meu colígio. Onde ele tá, mano? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Embaixo de mim aqui. No nosso prédio. Eu vou pegar ele, calma. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro do Japão. Eu vou matar. Deixa eu matar esse puto. Antônio? Deixa eu matar esse puto. Antônio tá vivo ainda. Tá vivo, tá vivo. Deixa eu matar. É só você, Antônio. É só você aí. Deixa eu matar. Deixa eu te ajudar. Já foi. Já foi. Ah, morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Não tem como, hein? Caralho, Antônio. Tô trocando com o cara aqui, mano. Como é que vai deixar matar? Matei um aqui, ó. Ah, Doutor, ele zoando. Ah, velho. Não sobrou ninguém pra ele me matar, mano. Foi eu, Flavinho, calma. Acabou, acabou. Nem graças a ação, mas na bala, pô. Não, mas aqui é muito roubado, velho. Aqui é muito roubado, velho. Dá pra chamar a Jamedico, tá suave? Dá, 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 dá. Já chamei, já chamei, já chamei. Visão da boca. Uh, moleque, eu falei que na próxima eu ia vir com o dobro do que eu mato geralmente, mano. Na bala da boca ninguém ganha. Exato, matei zero, mano. É zero o cara do Flavinho, porra, é o mínimo. Toma aí, vacilão alemão. Toma. Alemão, alemão. Toma. Toma. Eu quero é o do cara, o Cabeça Vermelha. Cadê o Cabeça Vermelha? Cadê o Cabeça Vermelha? É o básico. Cadê? Ah, ele aqui. Olha ele aqui. Voltamos, voltamos, voltamos. Olha ele aí. O que eu te falei, mano? Tirar a massa. Mano, esse lugar, esse local é muito roubado, velho. Vem cá, Antônio. Só pra tu ter a noção de onde eu fiquei. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu falei, mano. Eu falei que eu ia te matar, mano. Eu falei. Não, é o Q, meu Deus. Que é H. Que é H. Que é H. Falei, mano. Eu falei que você ia tomar, meu mano. Eu falei que era você. Aí o R trota era a sirane, tá ligado? Toma, mano. Eu falei que era você, mano. Fala, vim passando ruim no inimigo dele ali. Falei que eu ia pegar ele, chefe. Foi só uma na cara, mano. Não pode? Não pode atirar no Spearmimoto? Não. Ah, agora já é. Já deu umas cinco balas no cara ali. Sabia não, mano. É o frango ruim. É o frango ruim, chate. Nossa, mano. Tô tão cansado. Eu matei gente demais, chate. Moleque, eu matei muita gente, mano. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query